Olá, estamos com a começando mais um programa Consumo em Pauta e uma plataforma na internet reunindo uma infinidade de itens e marcas para atender quem tem mais 60 anos foi lançada recentemente. Trata-se da Inone, destinada ao público que tem mais de 50 anos. O que é oferecido e como funciona essa plataforma serão explicadas por Vanessa Zambetti, que é sócia fundadora da Inone. Seja bem-vinda, Vanessa. E a primeira pergunta que eu quero te fazer é o que significa Inone, que acho que todo mundo deve se perguntar isso, né? Sim, com certeza. Bom dia, Angela. Obrigada pelo espaço. Inone significa os avós, em italiano. Italiano, eu sabia disso, porque os avós são italianos. Os meus avós também são descendentes italianos, então foi uma homenagem para eles, né? Foi um gesto de tentar homenagear tudo que eles foram para a gente, o carinho que eles tiveram com a gente, a nossa formação. Então, e minha avó sempre foi uma pessoa muito ativa, né? Uma senhora muito ativa. Infelizmente, minha avó faleceu com Alzheimer, mas foi uma forma de homenagear mesmo, né? E não somente os meus avós, né? Os avós, todo aquele idoso que a gente chama de vovô, de vovó, né? Carinhosamente a gente chama assim. Então, foi uma forma de homenagear. Agora, o fato de você homenagear seus avós, já tem relação com o que você está fazendo no site? Sim. Quer dizer, o site tem como público dirigido quem tem mais de 50 anos. Isso, exatamente. Tá. O público é um público acima de 50 anos. E é um marketplace? Isso, é um marketplace. E me explica como que funciona esse marketplace e o que que tem lá dentro? Tá. O marketplace, na verdade, ele é um shopping virtual. Então, ele é uma plataforma que tem várias, como se fossem várias lojinhas, né? A gente tem tanto produto como serviço, prestadores de serviço. Então, dentro da plataforma, você vai encontrar, desde o idoso acamado ou para deficiente físico, cadeira de roda, barra de apoio, fralda, mas também para a terceira idade ativa, né? Então, intercâmbio, aula de música, vários cursos, academia, personal trainer. Então, é um mix de tudo. A intenção é deixá-los ativos, né? A gente aprender a envelhecer. Então, a plataforma, o 50+, na verdade, é para a gente aprender a envelhecer. Então, as pessoas com 50, às vezes, elas entram na plataforma para comprar para algum ente querido. Só que aí elas vão ver que também tem para ela. Tem aula de yoga, tem academia, tem aula de teatro. Então, a intenção é deixá-los ativos. A gente fica ativo. A gente aprender a envelhecer de uma forma ativamente, de uma forma boa. Sim, porque envelhecer não significa que você está inválido para as coisas. Exatamente, de jeito nenhum. Então, assim, você pode ver muito bem, envelhecer muito bem com 90, 100 anos e ser ativo, e ser independente. Então, isso que precisa. A gente precisa mudar essa cabeça daquele idoso, que não existe mais aquele idoso. A gente até tem, mas a gente tem uma boa parcela que está quebrando essa barreira de que eu sou idoso e que eu não fico na frente da televisão. Exatamente, ou que eu tenho uma barreira. E tem uma barreira. Na verdade, sim, a gente tem barreira, obstáculo, desde quando a gente nasce. Quando a gente é criança, a gente tem um obstáculo, uma limitação. Quando a gente é adolescente, a gente também tem uma limitação. Então, cada ano, cada etapa da nossa vida, a gente tem um tipo de limitação. Só que quando a gente tem 50, 60, a gente tem uma outra limitação. Só que se a gente tem uma bagagem tão grande, que a gente vai saber lidar com tudo isso. Então, eu acho que isso é o mais importante. Então, às vezes a gente fica, tem pessoas assim, 70, 80, falam, ah, eu tenho limite, eu tenho... Você tem, mas quando você era criança, você também tinha. E você teve esse obstáculo e você foi alcançando ele. Então, a intenção é isso. A gente aprender mesmo como que é bom envelhecer. Envelhecer ativamente, com saúde, com amigo, com família, com tudo, né? E intelectualmente produzindo. Com certeza, produzindo. Dentro desse contexto de intelectualmente produzindo, eu vejo que tudo que é dirigido a quem tem mais de 50 ou 60 anos, muito pouco tem com relação a trabalho. Porque essas pessoas também precisam trabalhar, não só por questão financeira, mas como um indivíduo que precisa ser produtivo. Querendo se manter no mercado. Dentro do INONE, tem alguma proposta? Vocês já estão trabalhando isso também? Na verdade, sim. A gente já está trabalhando com uma empresa, que é uma empresa de logística, que vai fazer a parte de logística de alguns sellers, de alguns vendedores dentro da plataforma, que é um startup de 50 a mais. Ah, legal. Então, eles só contratam gente com mais de 50 a mais. Só contratam 50 a mais. Então, ele faz a logística e as pessoas, como se fosse um RAPI, as pessoas vão até o lugar e pegam para fazer a distribuição. Então, todos os cadastrados são 50 a mais. A gente tem também um plano de nosso saque ser 100% de 50 a mais também. Porque o nosso saque, ele é um saque humanizado. Então, ouvir a pessoa, querer saber, dividir as dores com ela, querer entender um pouco mais sobre a pessoa que está comprando, para quem que é, por que que é. Isso, a gente percebe que as pessoas que têm mais experiência, mais idade, elas têm um jeito de falar com as pessoas. Elas conseguem entender, até pela bagagem mesmo, pela experiência de vida que elas tiveram. Então, a nossa intenção é todo o saque ser humanizado e ter as pessoas com 50 a mais trabalhando com a gente. Então, toda a plataforma, todo o trabalho de vocês está em torno dessa faixa itália. Está em torno dessa faixa itália. Exatamente. Agora, dentro da plataforma, por exemplo, você falou que tem curso de teatro, tem intercâmbio. A gente sabe que a gente mora em um país continental, né? Quer dizer, eu moro em Santana. Eu vou conseguir, de repente, encontrar uma empresa, algum lugar que me dê um curso de teatro lá? É possível? Está setorizado? Está por bairro? Exatamente. Está por região. Por região. A gente abriu a plataforma agora, em comecinho de abril. A gente vai ficar, pelo menos, uns três meses aqui em São Paulo. Hoje só está em São Paulo. Hoje só está em São Paulo. Abrimos o piloto, vamos dizer assim, em São Paulo. Então, todos os filtros, eles são por região, por categoria. Então, você quer lá o teatro, zona oeste. Então, vai ter lá o teatro, zona oeste. Então, sim, dá para fazer. A gente também tem o home care, muita coisa em home care. Médico, geriatra, clínico geral, cuidador, fisioterapeuta. Então, que atende toda a região de São Paulo também. Então, são profissionais que vão até o local para fazer o atendimento. Então, também, se encontra em São Paulo inteiro. Inteiro. E eu queria te perguntar, depois, umas curiosidades. Eu queria saber umas curiosidades. Mas eu quero falar com vocês no próximo bloco. A gente vai dar uma paradinha e voltamos em seguida. Obrigada. A gente vai dar uma paradinha e voltamos em seguida. Estamos de volta com o programa Consumo em Pauta, conversando com a Vanessa Zambetti, que é sócio-fundadora da plataforma Inone 50+. E é uma plataforma de marketplace que tem como proposta levar produtos e serviços para essa população que cresce cada vez mais. Com certeza. Cresce cada vez mais. Que bom, não é? Que bom que a gente está ficando vivo mais tempo. Exatamente. Eu acho que é isso que importa. E melhor, não é? E melhor. Uma longevidade superativa. Superativa. Apareceu, no final do ano passado, uma tia do meu marido. Ela faleceu com 99 anos, tá? Ela faleceu em dezembro e iria fazer 100 anos agora em maio. E a gente faz aniversário no mesmo dia. Então, ela estava preparando a festa de 100 anos dela. Ai, legal. Porque ela queria comemorar e é completamente ativa. Mas, claro, que ela não tinha acesso a esse tipo de plataforma, até porque vocês estão lançando agora. Mas isso estimula eles até a procurar cursos, a procurar coisas. Não só procurar coisas de médicos, não. Exatamente. Queria, de curiosidade, o que é que eles estão mais procurando no site de vocês, na plataforma? Olha, ainda a gente não tem um levantamento exato, tá? Mas, infelizmente, não era o que eu mais queria. Eles realmente estão procurando ainda fralda, barra de apoio. O que mais procura é isso. Mas tem muita visualização, principalmente na parte de curso. A gente tem um curso que é home care também, que é para tablet, smartphone. Para a gente conseguir inserí-los mesmo nesse mercado, né? Então, assim, a tendência é eles conseguirem entender que você não vai achar na internet só para idoso acamado, não. Você vai achar para a terceira idade superativa. Então, acho que, aos poucos, isso vai começar a olhar diferente. Ou seja, a gente precisa de uma renovação da cultura, não só de quem é jovem, mas também de quem tem idade. Porque eles também precisam mudar a chavinha. É, a chavinha, né? E uma curiosidade, o primeiro produto que foi vendido, mas também não foi um curso, que eu gostaria de um curso de violão, aula de canto que a gente tem, foi um banco de apoio. Foi para uma pessoa com 79 anos, um senhor, e ele que fez a compra dentro do Marketplace. Olha só. Foi a primeira compra que a gente fez. A primeira venda que a gente fez. A primeira venda e ele já... E ele, 79 anos, e ele que fez. A gente ligou depois para ver o que ele achou, tudo. E super, super ativo. E o site, a plataforma, ela tem uma proposta também de conteúdo ou só de vender? Não, a gente tem a proposta, a gente tem um blog que leva diariamente conteúdo para a terceira idade. Então, lá a gente fala de saúde, tecnologia, cursos, várias coisas para deixá-los mais ativos, né? Não só a parte de doença, lógico, mas prevenção. Acho que prevenção é a principal, né? Porque quando a gente consegue prevenir algo lá na frente, com alimentação, com exercício físico, com... E sendo ativo, a gente consegue prevenir tanta coisa lá na frente, né? Porque envelhecer, a gente já sabe que a gente vai envelhecer. Então, a gente tem que tentar amenizar esse processo, né? Tentar deixá-lo de uma forma mais saudável. Você ter 90 anos, você ter uma saúde, você ser ativo, isso é ótimo. Muito bom, claro. Agora, como vocês são um Marketplace, as empresas estão ali oferecendo seus produtos e vendendo. Então, quem está comprando, ela compra diretamente da empresa que está ali anunciando ou participando desse Marketplace? Ou a Inone faz alguma interferência? Isso. A compra é feita pela Inone e tem uma empresa por trás, que é o Aircard, que faz a distribuição do valor, né? Da comissão, da comissão... Então, a gente compra da Inone, né? Da Inone. Não vai comprar dessas empresas. Não, não compra. Quando a gente fala em Marketplace, a gente está pensando que vai comprar diretamente da... Não, na verdade, assim, compra pela plataforma. Quem faz a entrega é o lojista, né? O prestador de serviços que vai. Mas toda a compra é feita pela plataforma. Até serviço também, a gente desenvolveu uma agenda online. Então, o pessoal consegue fazer a compra do dia, do horário e qual o endereço que o profissional precisa fazer o atendimento. Então, é tudo pela plataforma. A gente tem o saque, o chat também, que a gente tem qualquer problema que tiver durante a compra, pergunta. A gente vai estar lá online para esclarecer na hora. Exatamente. E eles pagam também para a Inone. Quem compra, faz a compra para a Inone, paga para vocês e vocês que vão para... Na verdade, é o intermediador, que se chama Wirecard. Então, esse intermediador que cuida do dinheiro, vamos dizer assim, né? Então, ele que faz a distribuição depois. Então, é de uma forma igual aos outros Marketplace mesmo. Tá, e aí, se eu tiver algum problema com eu, quanto consumidora, se eu tiver algum problema com aquela minha compra, seja que tipo de problema for, a Inone pode se procurar a Inone ou pode se procurar... Não, não, só a Inone. Só a Inone. A Inone que vai cuidar de todo o processo, mesmo depois do prazo de arrependimento, do prazo de garantia, a Inone que vai cuidar. Então, a gente vai fazer a intermediação. Então, deu algum problema no produto, no serviço, a Inone que vai se responsabilizar e que vai conversar com os vendedores dele. Com os fornecedores dele. Com os fornecedores dele, tentar acertar. Porque a preocupação era muito... Eu já tive muito desgaste, ainda tenho, como consumidora, de se ligar no lugar, repassa 500 telefones, você pega 500 protocolos, nada é feito. Parece que é um descaso total, né? Então, a nossa ideia é realmente ter um saque que consiga resolver, sem burocracia, fácil, rápido e claro, né? Porque a gente precisa disso. Então, imagina ainda um senhor de 90 anos que vai estar comprando lá na plataforma. Ele precisa de mais carinho, mais cuidado ainda do que hoje a gente vê no mercado. E quais são os canais para entrar em contato com esse saque? A gente sabe que existem pesquisas que mostram que esse tipo de público prefere o telefone. É, a gente tem o telefone fixo, tem a central telefone fixo, a gente tem o WhatsApp, para quem prefere o WhatsApp, tem o chat na plataforma e tem e-mail também. Então, toda forma de se comunicar, a pessoa consegue fazer com a gente. Tá. E no momento que vocês, que ele tem algum problema, ele ativa vocês, ativa o saque da Inone, ele vai ser acompanhado. Ele vai, desculpa, a pergunta é, ele vai recebendo informação de como que está aquele processo. Exatamente, todo o processo. Ele recebe a informação de todo o processo. Vai acompanhando. Não vai criar ansiedade. Não, não vai. Não vai, não vai, como o saque geralmente cria ou não. Cria, não, não vai, não. Ele vai receber os acompanhamentos diariamente, né? E o que a gente conseguir fazer para resolver o quanto antes, isso vai ser feito, com certeza. Então, ok. A gente vai dar mais uma paradinha. Tá bom, Vanessa? E voltamos em seguida. Você está ouvindo o programa Consumo em Pauta, com Angela Crespo. Voltamos com o programa Consumo em Pauta e estamos conversando com a Vanessa Zambetti, criadora do site Enone 50+, que tem como proposta ser uma plataforma que reúne uma infinidade de produtos para quem tem mais de 50 anos. Vanessa, o que te levou a fazer esse site, essa plataforma, criar essa plataforma? Para trabalhar com uma coisa dessa, não pode ser só ter um negócio próprio. Tem alguma coisa mais envolvida nisso. Exatamente, tem, na verdade, um propósito, né? Em 2017, minha avó faleceu e eu assumi a responsabilidade de cuidar do meu tio. O meu tio era filho da minha avó e ele sofreu um acidente com 26 anos. Então, hoje ele tem 62. Então, ele é deficiente físico. Então, eu, desde o momento que, para achar uma casa de repouso para ele, todos os profissionais envolvidos para terapia ocupacional, fisioterapia, enfermeiro, às vezes para colher o exame de sangue dele. Então, e também os produtos de higiene pessoal, né? Porque quando é uma casa de repouso, normalmente tem os kits de higiene. Então, eu perdi há muito tempo procurando produto, serviço para ele. E aí, eu percebi que era uma lacuna. Uma lacuna. E quando eu achava, era cada produto, cada serviço em um lugar. Muitas vezes não atendia em home care e meu tio é deficiente. É difícil tirar ele da clínica para levar. Então, eu fiz... Aí, no primeiro momento, eu fiz um blog que chama Ser Eficiente para tentar levar um conteúdo para essas pessoas. Então, tentar falar um pouco do que eu também achava e colocar, e até colocava. Então, se eu via uma coisa interessante, um tablet sênior, um tablet focado para a terceira idade, eu levava esse conteúdo para o blog e colocava o link desses lugares. E nas redes sociais também. E eu percebi que teve uma interação muito grande deles. Muitas senhoras, principalmente, de 70, 80 anos, me chamavam, mandavam mensagem, falando que tinha feito a carteirinha no SESC, que tinha ido atrás para fazer... A gente colocava, eu coloco cursos gratuitos, voltado para tudo na região de São Paulo também. Então, eu tinha muito retorno disso. Então, eu fui criando um pouco... Foi nascendo. Foi nascendo esse amor, esse carinho. E virou um propósito mesmo. Esse propósito virou um negócio. Hoje, meu tio, eu adaptei uma casa para ele. Ele mora sozinho, com um cuidador, que era o que ele queria. O tio é superativo, ele vai no centro-dia. Então, hoje, eu consigo ter mais clareza desse mercado. Só que, infelizmente, é um mercado que ninguém olha. Ninguém olha para o deficiente físico, ninguém olha para o idoso acamado. Então, a ideia principal do Inone foi desenvolver uma plataforma para reunir mesmo, ser prático, algo que estivesse tudo no mesmo site. Mas, destinado a um público... Destinado a um público... Destinado a um público... Destinado a necessidades especiais. Exatamente. E aí, aos poucos, a gente foi pensando de uma maneira de não só levar para o idoso acamado, não só levar para o deficiente isso. A gente começar a trazer vida para dentro de uma plataforma. E, realmente, as pessoas entenderem que a gente não envelhece de uma hora para a outra. A gente não é dar 60 anos e vira uma chavinha, 70 anos e vira uma chavinha. Não, a gente já vem envelhecendo, né? Então, a gente começar a aprender que a gente precisa se alimentar melhor, fazer atividade física, ter amigos, sair, ter uma vida mais ativa. Isso vai ajudar muito a gente lá na frente, né? Então, é aquela coisa de o boleto uma hora vai chegar. Realmente, o boleto uma hora vai chegar. E, às vezes, você pode pagar muito caro. O boleto que eu digo é a idade, né? Então, assim, quanto antes você fizer para amenizar, melhor. Então, aos poucos, a gente foi introduzindo, até porque eu, por exemplo, tenho quase 40 anos e eu comprava para o meu tio. Então, assim, mas se não fosse eu, seria a minha mãe, né? Minha mãe tem 64 anos, 63, 64. Então, ela também teria uma dificuldade, talvez um pouco maior que a minha. Então, aí eu pensei, não, essa pessoa que estaria comprando, né, na plataforma, eu também quero ter produtos para ela, né? Eu quero mostrar para ela que tem curso, que tem muita coisa que dá para ela fazer, sim, né? E que ela precisa fazer. A gente precisa. Eu recebo, às vezes, muitas mensagens nas redes sociais da Inônia e do Ser Eficiente ainda, falando que, ah, eu fiquei viúva, eu não sei o que eu gosto. E, realmente, às vezes, as mulheres, elas se dedicam tanto para a família, né? Para o marido, para os filhos ou para a profissão. Aí, depois, é meio que automático, a gente, se tem algum ente querido, sua mãe, seu pai ou um tio, você acaba assumindo aquela responsabilidade. Então, parece que é uma coisa muito automática. Então, durante a vida, as mulheres, principalmente, elas perdem a identidade. Elas não sabem mais o que elas gostam. Então, às vezes, elas se pegam com 70 anos viúva, 80 anos viúva. Filhos casados, morando sozinhas. Não tem filho, exatamente. Então, entra num desespero. Não tem mais função, né? Parece que não tem mais função. Não tem mais, parece que foi perdida essa vida. E, não, não pode ser perdida, né? E aí, a plataforma puxa para isso. Exatamente, né? Você pode, você tem o mundo. Você tem o mundo. Pera, né? Não é assim. É assim, na verdade, né? A gente trabalha tanto, a gente se dedica tanto à família, à carreira, aos filhos. Agora, as pessoas precisam começar a viver. Na verdade, é isso, é viver. Porque, né, não existe essa de, ah, eu tenho 70 anos, não posso mais tal coisa. Não, você pode tudo. É só você querer. Você pode. Lógico, né? Que tem algumas pessoas que... Tem limitações. Tem limitações, né? Mas as limitações não são impeditivas, né? Exatamente. É isso que a plataforma quer passar, né? É isso mesmo. Exatamente. Tá. E você falou isso nas redes sociais, você recebe bastante comentário. Quer dizer, há uma interação muito grande desse público. Muito, muito, muito. É um público muito carinhoso e eles, realmente, eles interagem. Eles comentam. Então, tem senhoras. As mulheres são mais fortes, né? Com certeza. E elas interagem muito. Elas mandam mensagem. Elas compartilham. Elas curtem. E é muito gostoso esse retorno deles. E eles ficam bravos se alguma coisa está errada nesse processo todo de compra? Não, não. Não? Porque a gente, desde o começo, desde a pessoa, quando compra, a gente já liga. Já é um saque humanizado mesmo. Então, a gente tenta fazer todo o acompanhamento. Tá. Então, se der alguma coisa errada aí no caminho, eles já estão... Eles já estão... Já sabem. Já sabem. Já sabem. Exatamente. Em qual empresa que eles estão falando. Exatamente. E qual é esse tipo de atendimento, né? Porque o saque foi criado para... A intenção é como você quer ser tratado, né? Como você gostaria de ser tratado. Se colocar no lugar da outra pessoa. A empatia mesmo, né? Exatamente. Usar a empatia, né? Eu acho que hoje falta muito isso no mercado. Então, eu queria... Eu quero que a Inone seja realmente algo transparente e que tenha uma influência no mercado. Não só para o público da terceira idade, mas para as outras empresas, né? De como a gente pode ser tratado melhor, né? Sem essa falta de respeito, né? Sim. Deveria, né? É, que deveria. E que isso se deliza, né? Que, na verdade, é o que se busca, né? As empresas querem um cliente fidelizado, né? Para a sociedade... Você falou que, por enquanto, só está em São Paulo. Exatamente. Vocês só estão atendendo em São Paulo. Isso. Vendendo para o pessoal de... Vendendo para o pessoal de São Paulo ou... Não, vendendo para o pessoal de São Paulo. Só vendendo para o pessoal de São Paulo. Hoje a gente já tem... Estado ou cidade? Estado de São Paulo. Hoje a gente já tem vários lojistas, vários prestadores de serviço que prestam, que atendem o Brasil todo. Mas a gente resolveu ir aos pouquinhos mesmo. Então, vamos fazer em São Paulo, vamos ficar um tempo em São Paulo, ver o que precisa melhorar, se precisa melhorar alguma coisa, para depois a gente expandir. Meio que piloto. Meio que piloto, é. E aí vocês querem Brasil todo? Brasil todo. Até setembro eu quero estar em Brasil todo. Até setembro. Até setembro. A gente queria te perguntar o prazo. Exatamente. É um prazo bem curto. É um prazo bem curto. E não entrou no ar quando? Entrou agora no comecinho de abril. Nossa, é novo. Super novo. Novo, novo de novo. A gente começou a desenvolver a plataforma em maio do ano passado. Ela ficou pronta em janeiro. E leva um tempo mesmo para ficar pronta. E de janeiro até finalzinho de março, a gente realmente estava fazendo teste, melhoria. Tudo que precisou fazer, a gente fez antes do lançamento. Tá. Então, dá o endereço para as pessoas. As pessoas podem acessar tanto pelo smartphone como pelo celular. É pra da forma. Não é aplicativo, né? Não é aplicativo. É um site. Então, elas podem utilizar o smartphone, tablet ou computador. O site é www.inone.com.br. O Inone é dois Ns e... O segundo N são dois Ns. Dois Ns. Isso, é. Exatamente. Lembra da tua vovô e da tua vovó. É. E vai lá, se não lembrar do nome, vai lá procurar o que é vovô e vovó aí. Isso, os avós italianos. Isso mesmo. E vocês estão sediados em São Paulo? Estamos. Na Vila Leopoldina. Tá. E aí, é entrar, ver o que eu quero, comprar. Exatamente. Comprar. Comprar para a mãe, para o pai, para você. Comprar para os avós, né? É isso mesmo. De repente, eu tenho 40 anos, mas eu estou a fim de fazer um curso de teatro. Vamos lá, vamos lá. Exatamente. Quer fazer um intercâmbio? Vamos fazer um intercâmbio. Vamos fazer um intercâmbio. É isso mesmo. A intenção é essa. Vanessa, muito obrigada pela tua presença. Muito obrigada pela informação. Achei a ideia fantástica. Adorei. Obrigada. Adorei. Porque eu que escrevo bastante sobre relações de consumo, vejo que tem muito pouca coisa para essa idade. Não só em razão do produto, mas com linguagem dirigida a eles. E essa é uma das grandes preocupações que você tem que ter também. Exatamente. Com certeza. Muito obrigada pelo espaço. Adorei a nossa conversa. Ah, e também gostei bastante. Vou acessar bastante. Vou dar para minha mãe fazer isso. Olhar isso. Obrigada. E a gente termina mais um programa Consumo em Pauta e voltamos na próxima semana. E a gente termina aqui Consumo em Pauta. O programa que analisa as relações entre empresas e consumidores. Apresentação da jornalista Ângela Crespo. O programa Consumo em Pauta é veiculado às segundas-feiras, às quatro da tarde, com reapresentações às terças, às sete da noite e às quartas, às nove da manhã, aqui, na sua Rádio Mega Brasil Online. Um canal a serviço da comunicação. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho